Nós vamos receber agora outra voz do Fado, uma jovem menina que tu tens Amália na voz. E ela tem Amália na voz, Marta Alves. 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 Amália na voz. Amália na voz, Marta Alves. 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 Sem correr Eu não Não te acompanho Se não sei 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 Onde vais Para deixar de bater Que eu não te acompanho mal Muito obrigada Foi uma boa! Muito obrigada E continuamos A homenagear a nossa Rainha do Fado Este próximo tema Um tema celebrizado por ela Que dispensa apresentações Tenho a certeza que vocês conhecem E quero convidar-vos a cantarem aqui Não queiras Gostar de mim Sei Sei que eu te pareça Nem me deste nada Que ao fim Eu não mereço Vê-se-me deitas depois Cumpas no rosto Estou sincero Porque não quero Dar-te o desgosto Dar-te o desgosto Quero ouvir De quem eu gosto Sem medo Sem medo Nem às faredes Confesso E até gosto Que não gosto Que não gosto Que não gosto Pode jogar Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sorrir Também Vocês Vocês De quem eu gosto De quem eu gosto Quem sabe se te esqueci Quem sabe se te esqueci Ou se te quero Quem sabe até sei por ti Por quem eu espero Se eu gosto ou não afinal Isso é comigo E mas o que penses Tu me convences Nada te digo Vamos lá De quem eu gosto Com força ao descente Nem às faredes Confesso E até gosto Que não gosto De ninguém Pode chorar Pode chorar Pode chorar Pode sorrir Também De quem eu gosto Pode chorar Pode sorrir Também De quem eu gosto De quem eu gosto Pode chorar Pode sorrir Também De quem eu gosto Nem as perdas com o peço A cidade cheia de encanto e beleza Sempre a sorrir tão formosa e no vestir sempre a erosa O branco véu de saudade cobre o tolho de linda princesa Olha aí, senhores, esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis das esperas e das cilindades reais Das festas, das seculares processões Dos populares, pregões, matidais Que já não faltam mais Lisboa de ouro e de prata Outro mais linda não vejo Eternamente a cantar E a dançar de contente O teu símbolo sagrado No azul cristal e na luta Juntem-se à canta Olha aí, senhores, esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis das esperas e das cilindades reais Das festas, das seculares processões Dos populares, pregões, matidais Que já não faltam mais Quais querem ouvir? É fácil Obrigada, até a próxima Olha aí, senhores, esta Lisboa de outras eras Dos cinco reis das esperas e das cilindades reais Das festas, das seculares processões Dos populares, pregões, matidais Que já não faltam mais Muito obrigada 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 Obrigado.